A primeira coisa que eu queria falar para você hoje é, coloca na sua cabeça de que o aprendizado, ele é como se fosse uma escadinha, é uma escadinha ali que a gente vai subindo degrau por degrau e nesse começo pode ser que não seja assim tão bonito mesmo e não é um objetivo, o objetivo é que você consiga permanecer em evolução e subindo ali evoluindo 1% por dia, porque assim, pensa só, se você evoluir 1% por dia, dentro de um ano você melhorou 365%, tá? Então o objetivo não é você melhorar 100%, 200%, 50%, 10% a cada dia, não, é apenas 1%, tá? E esse começo, às vezes a gente tirar um som um pouco mais feio, é bem normal, feio que eu digo assim, não é que seja feio, mas é que talvez o texto não foi para o lugar certo, e você tem que parar por conta disso? Não, assim, é regra que para os alunos sempre, toda vez que você estiver estudando, estiver ali fazendo uma música, no caso estudando uma música, praticando uma música, se o dedo não chegou no lugar certo, não importa, você vai continuar, você continua fazendo a batida, porque a música ela continua acontecendo, ela não para só porque a gente colocou o dedo no lugar que não está certinho, não está com o som bonitinho, Por quê? O que acontece? Quando você para, o que você está dizendo para o seu cérebro? Você está falando para ele assim, nossa, eu errei, e errar é uma coisa natural, faz parte do processo de aprendizagem, Só que se você para, ele vai ficar assim, poxa, eu errei, eu não sou bom, eu preciso voltar lá do começo e começar a fazer tudo de novo, e aí vai ficar naquela coisa assim, cara, que droga, não deu certo, não consegui, então, para você se manter motivado, o primeiro passo é você não parar quando você estiver estudando, e entender que nesse começo, nem sempre, tudo vai ficar bonitinho como a gente gostaria que ficasse. Obrigado.